De Cristo a ti voltar, não vai dará. Em Deus, Deus, eu quero me preparar. Pois quero logo subir, e quero junto a você, lá no céu, confessar com Jesus, não tardarás. De Cristo a ti voltar, não vai dará. Vamos para lá, eu quero me preparar. De Cristo a ti voltar, não vai dará. Amém. Amém.